E já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, falando sobre um tema muito importante, a educação nos primeiros anos de vida. Cerca de 70% da personalidade humana é até os 7 anos de formada, até os 7 anos de idade. A educação nos primeiros anos de uma pessoa é que vai determinar quais as bases alicerces ela terá para crescer. A importância dessa educação é o que você acompanha no nosso quadro Motivação para a Vida. Eu gostaria que você pensasse comigo agora sobre a grande importância da educação nos primeiros anos de vida. Veja só, cerca de 60, 65% do nosso vocabulário nós aprendemos até os 3 para 4 anos. Olha só. Quão importante é darmos uma atenção especial nesse momento. Cerca de 60% da nossa personalidade é formada exatamente no período até os 7 anos. Então, se nós dedicarmos com muita atenção, com muito carinho, na formação da personalidade do ser humano nos primeiros anos, nós vamos ver o quanto isso é importante. Nós estaremos contribuindo positivamente. Nós podemos agir pensando que podemos ajeitar os caminhos depois. Mas é fundamental nós começarmos desde cedo. Quando nós pensamos em construir uma casa, nós sonhamos, nós idealizamos, nós fazemos um projeto, todas as perspectivas. Mas o mais importante da casa não é aquilo que aparece, e sim um alicerce. Então, esse alicerce é que vai formar o caráter do ser humano, a personalidade do ser humano. E vai fazer com que ele seja uma influência positiva. Veja só. Quando nós queremos alguém como amigo, ou como chefe, ou como nosso representante político, como uma pessoa que esteja próxima a nós, nós sempre procuramos algumas características especiais. Nós queremos uma pessoa sincera, uma pessoa honesta, uma pessoa integrada. E se nós procurarmos essas características, nós vamos ver que tudo isso faz parte daquele alicerce, daquilo que foi aprendido nos primeiros anos de vida. Então, é fundamental nós darmos esse carinho muito especial para isso. É mais importante ser do que ter. Com certeza. Com certeza. E agindo dessa forma, nós vamos ver que essas características que nós já trazemos de berço na nossa formação, tudo isso vai se acumular, vai se somar a outros conhecimentos que vão fazer com que nós possamos ter, na nossa arquitetura, na casa que nós sonhamos, ter o ideal. Mas, para isso, é fundamental que a gente dedique uma atenção muito especial a esses primeiros anos de vida. Onde estará a nossa criança na hora que precisa disso aqui? Com quem estará? Estará com a família? Estará recebendo uma boa orientação? Nós procuramos, na nossa escola, no Paraíso Infantil, nós procuramos dedicar o melhor de nós nesse período. Agindo dessa forma, nós vamos entender que, com certeza, nós precisamos dar o nosso melhor e, com certeza, os frutos serão muito especiais. Se a semente for bem plantada, for bem semeada, com certeza, trará resultados maravilhosos. Esse é o nosso papel, esta é a nossa missão. Aquilo que Deus colocou em nosso coração para ajudar a influenciar o mundo e termos, assim, um mundo melhor. Sem dúvida, pensando assim, nós estaremos conseguindo realizar esse propósito de Deus em nossas vidas. Realmente, vocês conferiram aí a importância de obter essa educação nos primeiros anos de vida. Porque a criança, até os sete anos de vida, é quando acontece essa formação do caráter, personalidade. E, claro, a participação dos pais, da família como um todo, na educação da criança, orientando essa criança. Não só também educação escolar, mas educação de casa. Sabe aquela frase que diz assim, aquele ditado popular que diz assim, que o costume de casa vai à praça? Então, é importante essa orientação dos pais, nesse momento de crescimento da criança, para que ela consiga se desenvolver de uma forma saudável, psicologicamente, corporalmente. E também aproveitando esses momentos com a família, para ter esse contato aí com os pais, conversando com os pais, tendo essa orientação. E, claro, saúde, bem-estar e estilo de vida. Lembrando que na sexta-feira também nós vamos acompanhar mais uma dica do nosso quadro Motivação para a Vida, que funciona com uma mensagem de reflexão para começarmos a nossa semana, a nossa segunda-feira. Toda segunda-feira você vai acompanhar essa dica do paraíso infantil, então você não pode perder. Lembrando que no próximo bloco, ainda hoje, nós vamos mostrar a preparação de uma salada com esses legumes cozidos, como eu falei aqui no início do nosso programa, mas com um ingrediente importante, com um ingrediente aí que tem substâncias nutricionais que ajudam a nossa saúde, ao desenvolvimento do nosso corpo, da nossa mente, com ômega 3. Não sai daí que é rapidinho no nosso quadro Saúde, é nosso prato saudável, né? Não sai daí que a gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho